Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 22, A Disposição Mundana, um Laço Ver-se-á no dia do ajuste final de contas que Deus estava relacionado com cada pessoa por nome. Há uma testemunha invisível de toda ação praticada na vida. Eu sei as tuas obras, diz aquele que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Sabe-se que oportunidades foram negligenciadas e quão infatigáveis têm sido os esforços do bom pastor em buscar os que estavam errantes por caminhos tortuosos e trazê-los de volta à senda segura e da paz. Repetidamente tem Deus chamar os amantes de prazeres, frequentemente tem feito irradiar a luz de sua palavra em sua vereda e a fim de verem o perigo em que se encontram e escaparem. Mas eles prosseguem mais e mais, brincando e zombando enquanto viajam pelo caminho largo, até que afinal termina seu tempo de graça. Os caminhos de Deus são justos e iguais, e quando se pronunciar sentença contra os que são achados em falta, toda boca se calará. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23 A fé exigida não é uma simples aquiescência a doutrinas. É a fé que opera por amor e purifica a alma. A humildade, a mansidão e a obediência não são fé, mas são os efeitos ou frutos da fé. Estas graças tendes ainda de obter aprendendo na escola de Cristo. Não conheceis os sentimentos e princípios do céu. Sua linguagem é quase um idioma estranho para vós ambos. O Espírito de Deus ainda intercede em vosso favor, mas tenho sérias e penosas dúvidas se dareis ouvidos àquela voz que vos tem estado a chamar por anos. Espero que sim, e que vos vouvereis e vivereis. Julgais ser demasiado grande sacrifício, consagrar vosso pobre e indigno eu a Jesus? Jesus, preferireis a irremediável servidão do pecado e da morte, a separar a vossa vida do mundo e uni-la a Cristo pelos laços do amor? Jesus vive ainda para interceder por nós. Isto deve despertar dia a dia o reconhecimento de nosso coração. Aquele que avalia sua culpa e desamparo pode ir justo assim como está e receber a bênção de Deus. Pertence-lhe à promessa, uma vez que dela se apodere pela fé. Aquele, porém, que é rico aos próprios olhos e digno de honra e justo, que vê como vê o mundo e chama ao mal bem e ao bem mal, não pode pedir e receber, porquanto não sente necessidade alguma. Julga-se cheio, portanto, tem de ir vazio. Caso vos alarmeis por vossa própria alma e busqueis diligentemente a Deus, ele será achado por vós, não aceitará, no entanto, um arrependimento parcial. Se abandonar-te os vossos pecados, ele está sempre pronto a perdoar. Quereis vos entregarmos a ele mesmo agora? Olhareis ao calvário e indagareis. Fez Jesus esse sacrifício por mim? Sofreu ele humilhação, vergonha e ignomínia, e sofreu a cruel morte de cruz, porque me desejava salvar dos sofrimentos da culpa e do horror do desespero, e tornar-me indizivelmente feliz em seu reino? Olhai para aquele a quem vossos pecados trespassaram e resolvei. O Senhor terá o serviço de minha vida. Não me unirei por mais tempo a seus inimigos. Não emprestarei por mais tempo minha influência aos rebeldes contra seu governo. Tudo quanto tenho e sou é demasiado pouco para consagrar aquele que tanto me amou, que deu sua vida por mim, seu próprio eu divino, por alguém tão pecaminoso e errante. Separai-vos do mundo, ponde-vos inteiramente ao lado do Senhor. Levai o combate às portas e fruireis gloriosas vitórias. Bem-aventurado aquele que dá ouvidos às palavras da vida eterna. Guiado pelo Espírito da verdade, João 16, verso 13, ele será conduzido a toda a verdade. Não será amado, honrado e louvado pelo mundo. Será, porém, precioso aos olhos do céu. Vê de quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a ele. 1 João 3, verso 1